Olá, internautas! Estou na cidade do Rio de Janeiro, aonde acontece o primeiro prêmio Blog Books na 14ª Bienal do Livro. O evento visa transformar os melhores blogs do Brasil em livro. O Blog Book teve a participação de 120 blogs, dividido em 12 categorias. Salete Ferreira, missionária da comunidade Canção Nova, ganhou o primeiro prêmio Blog Book na categoria Religião. E foi a mais votada dentre todas as participantes. Então, esse prêmio eu ofereço pelo Mons. Jonas Abib, que é o nosso fundador. Eu sou filha do Carisma, Canção Nova, onde ele é o pai. Então, mais do que nunca, esse prêmio pertence a ele. E a todos os irmãos, todos os missionários, todos aqueles que dão a vida pela evangelização, que utilizam os meios de comunicação para levar a palavra de Deus. Também quero dar de presente ao meu esposo, que teve um papel fundamental em todo o processo de votação, junto à nossa internet, junto aos internautas, também à minha família, todos aqueles que estão diretamente ou indiretamente envolvidos. A ele do mínimo, a ele todo o doutor, toda a relógia. Newton Neto, de onde surgiu a ideia de fazer essa premiação, transformando blogs em livros? Bom, todo mundo sabe que o poder da internet é inquestionável. O poder do livro também é inquestionável. Então, nada melhor do que trazer os astros da internet para o mundo literário. O bacana desse projeto é que ele foi na contramão de tudo que a gente tem visto por aí. A gente trouxe a coisa digital, transformou em físico, entendeu? Totalmente divergente do projeto editorial, de um projeto que as editoras já estão querendo fazer, que é tudo digital. Então, a gente resgata tudo que aqui está digital e transforma em físico. O Prêmio Blog Blue, que premiará os 12 vencedores com registro oficial do livro na Biblioteca Nacional, venda nas principais livrarias online do Brasil, divulgação na imprensa e royalty nas vendas. É a WebTVCN, a tecnologia a serviço da evangelização. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho